Paulo Genesini, gerente de pré-vendas da Scania Brasil, vai nos mostrar detalhes do HavTiper 10x4, a mais nova evolução da Scania para o segmento de mineração. Paulo, o que temos de novidade em relação à motorização? O 10x4 vem equipado com o motor da nova geração de motores da Scania, que é com tecnologia de injeção de alta pressão, o XPI, além da excepcional economia de combustível já consagrada na nova geração Scania, ele provê a potência de 540 cavalos e 2.700 Nm de torque, numa faixa de rotação de 1.000 a 1.300 RPM. Isso permite que com a carga a mais que eu consigo carregar no 10x4, o tempo de ciclo não seja impactado, ou seja, eu consigo melhorar a produtividade da operação. E quanto à caixa de câmbio, o que mudou? A caixa de câmbio é a caixa exclusiva para os modelos HavTiper, é a GRSO 935, que cumpre com um torque de 3.500 Nm, totalmente adequado para esse trem de força e esse tipo de operação. Já com o consagrado sistema de troca automatizado, o Opticruise, e ele vem com uma novidade que veio com a nova geração de caminhões, que é o Lay Shaft Brake, que diminui o tempo de troca entre as marchas, ou seja, maximiza o tempo em que o veículo está tracionado, que é muito importante num tipo de operação pesada como essa. O que você pode nos falar sobre o sistema de freios? O sistema de freio agora, ele conta com lonas de freio, com uma área maior, que permite uma maior eficiência de frenagem e uma maior durabilidade, provendo maior segurança para a operação. Além disso, todo o 10x4 sai de fábrica equipado com o retardador Scania, o retarder, que além de aumentar a eficiência de frenagem, a segurança, ele também vai aumentar a produtividade, porque eu consigo manter a velocidade de ciclo, principalmente nas descidas, uma maior velocidade com mais segurança. Paulo, sobre a capacidade de tração, teve mudanças? Sim, graças aos componentes do trem de força, que são oriundos do Heavy Tipper, eu consigo uma capacidade de tração de 210 toneladas. E a capacidade de carga aumentou? A versão anterior do 10x4 era comercializada para 42 toneladas de carga líquida. Com a melhoria dos componentes da nova versão, você pode levar até 55 toneladas de carga líquida, ou seja, um aumento impressionante na produtividade. Em relação à retenção de partículas, o que temos de novo? O sistema de admissão de ar conta com a tomada de ar alta, com um sistema de dupla filtragem, o que protege os componentes do motor, provendo uma maior vida útil a esse motor. Além do que, o intervalo de troca vai ser estendido para a substituição dos filtros de ar, o que vai prover maior disponibilidade do veículo para a operação. Referente à mudança do eixo direcional, quais suas vantagens para a operação? O terceiro eixo direcional, na versão anterior do 10x4, ele ficava atrás dos eixos de tração e era acionado hidraulicamente. Isso gerava alguns problemas na operação com relação à robustez, porque você poderia ter algum choque e esse equipamento era um pouco sensível e gerava muitas quebras. Agora, com a nova versão, esse eixo direcional, ele fica à frente dos eixos de tração e ele é acionado mecanicamente, ou seja, aumentou muito mais a robustez e, por consequência, a disponibilidade do produto. E é importante ressaltar que esse eixo agora é um eixo original, Scania e montado aqui na fábrica. Não é nenhuma adaptação. O que você pode nos contar sobre as dimensões do veículo? Até por conta da mudança da posição do eixo direcional, as dimensões do veículo ficaram diferentes em relação à versão anterior do 10x4. E o comprimento total, então, ficou 10x240, um entre-eixo de 5x570 e um raio de giro de 13 metros. Paulo, e sobre a preparação para a implementação, o que nos conta? Todos os veículos 10x4 saem de fábrica com uma preparação para a instalação dos seus implementos. Tudo é feito de acordo com os padrões de qualidade e segurança da fábrica, o que reduz muito o risco de algum erro durante o processo de implementação. Ou seja, essa preparação vai reduzir o tempo de entrega do veículo e aumentar a segurança. Em termos de segurança, o que esse modelo entrega? No que diz respeito à segurança, o 10x4 herdou todos os atributos que vieram com a nova geração de caminhões Scania. A começar pelo habitáculo do motorista, onde a cabine atende a todas as normas de segurança europeias e suecas, que são até mais rígidas, além da maior visibilidade, maior ergonomia e itens como, como eu já mencionei, o retarder, a maior superfície da lona de freio, a maior velocidade de troca de marcha, que tudo vai prover maior segurança durante a operação de mineração. E, além disso, eu posso ter opções como o airbag de cortina lateral, o airbag frontal, que vão proteger ainda mais o operador. Temos o pacote XT disponível para este modelo? Quais as vantagens? O pacote XT é padrão para todos os 10x4 e a grande vantagem do pacote XT é prover maior robustez que é necessário para a operação de mineração. Citando alguns itens como o para-choque de aço com ângulo de ataque de 29 graus, o pino redbox preparado para 40 toneladas, a proteção nos faróis, os espelhos mais robustos, tudo isso para cumprir com as necessidades de robustez que a operação demanda. Paulo, mais alguma consideração sobre essa evolução da Scania para o segmento de mineração? A introdução do 10x4 mostra, mais uma vez, que a Scania está trazendo soluções customizadas para atender as demandas dos nossos clientes. O 10x4 é mais uma solução para o segmento de mineração que vai trazer robustez, produtividade e aumentar a rentabilidade dos nossos clientes. Ele já está disponível e pode fazer toda a diferença na operação dos nossos clientes. O 10x4 é mais uma solução para o segmento de mineração.